E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio da Viúva Negra. Então, minha gente, é o seguinte. Ray cresceu, né? Sem festa de aniversário. A Sam vai crescer logo, será? Falta um dia. E eu quero envelhecer o Henry também, porque eu não aguento mais. Hoje é aniversário dele. Então nós vamos fazer uma festinha, uma festinha bem suça, assim, nada demais. E ela quer aqui, ó, conhecer Jacques. Ela quer jogar pebolim. Então é o seguinte, a gente precisa conhecer o Jacques melhor, a gente precisa fazer mais amizade com ele pra poder pedir ele em aniversário, pedir ele em casamento e casar com ele. O aniversariante, no caso, aqui vai ser o Henry e a Sam, que vão ser os dois. Os convidados, nós vamos convidar o Jacques. Vamos ver aqui, quem que a gente pode convidar? Vai ser a Ray. Salim tá convidado. Salim tá convidado. Cadê o Jacques? Eu preciso... Aqui, Jacques? Isso. Onde é que vai ser a festa? Aonde? Eu não sei se esses locais aqui tem... Tem... Cozinha, né? Pode ser na casa da Caliente. Ou no apartamento dessa aqui. Não, pode ser na casa da Caliente. Vamos para uma casa diferente hoje, fazer a festa de aniversário. Despedir a festa, a casa dela é emprestada, né? E aí é bom que a gente consegue fazer o bolo. Também a provedora que a gente contratou vai fazer o bolo. Então vamos fazer agora a festinha de aniversário. Vamos encontrar o Jacques, fazer mais amizade com ele. E aí pedir ele em casamento. Porque a gente precisa, sim, ó, sair desse apartamento o quanto antes. Ok, tá aqui a Nathalie e as três crianças. A Ray tá com uma roupa bem bonita. Gente, olha a roupa da Ray. Olha a roupa da Ray. Tá tão bonita quanto a mãe dela. Muito legal. Vamos fazer uma festa onde? Cadê? A cozinha. A cozinha tá aqui. A cozinha tá aqui. Aqui é a parte de fora. Muito bem. Vamos fazer uma apresentação alegre aqui. Vamos perguntar sobre carreira. Vamos tentar acalmar. E compartilhar fotos aqui com ela. Amigável. Falar bem de outro sim. Da eu e o Mico. Conversar com todo mundo. E cadê a nossa... O provedor? Não temos. Não temos provedor. Não chegou. A gente tem que tomar bebidas. Temos que cozinhar o bolo. Vamos fazer o bolo de chocolate. Nathalie, você que vai ter que fazer o bolo de chocolate. A Ray... A Ray... A Ray é o quê? Ela é uma adolescente ainda. Ray é adolescente. Ok, ela pode conversar aqui com as pessoas. Meu Deus. Meu Deus. Ler livro para bebês. E Samvi, vamos perguntar sobre a escola. Vamos fazer macaquice com a Samvi. Abraçar. O Henry também pode contar piada de Tok Tok. Conversar sobre festa. E pode perguntar sobre o dia aqui para o Henry. Contar história. Conhecer. Vamos nos conhecer. Meu Deus. O Henry está sem as calças, gente. O Henry veio sem as calças. Nathalie já está fazendo bolo? Já está fazendo bolo. Muito bem. Quem é esse cara aqui? É o Dom Lothari. Desculpa. É que eu preciso fazer um bolo para o meu filho. Apresentação alegre. Foi uma péssima ideia fazer a coisa na casa dos outros. Meu Deus. O Dom Lothari. Ele é muito mulherengo. Muito. Muito. Não temos a provedora aqui. E na Caliente, vamos nos apresentar. O Jax sumiu. Tá? Jax sumiu. O que é isso aqui? Ah, ela fez hambúrguer. Essa aqui fez... A Gina Caliente fez hambúrguer. Está levando o hambúrguer para o banheiro. Não. Vamos fazer aqui. Vamos chamar para a refeição. Vamos chamar todo mundo para a refeição. Tá? Ok. Vamos lá chamar para a refeição. Eu estou cansadíssima. Eu não vou conseguir fazer a festa de aniversário decente para as minhas crianças. Infelizmente, não vou conseguir. Ok. Agora que está todo mundo aqui comendo, eu vou parar de comer. Tá? Vou parar de comer. Espera aí. Eu vou continuar o bolo de chocolate. Vem correndo, Nathalie. Nathalie, Nathalie. Vai lá, Nathalie. Aproveita que está todo mundo comendo e vai. Vai, 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 vai. Termina o bolo. Termina o bolo. Termina o bolo. Oh, meu Deus. Vamos lá. Fazer sim ouvir músicas ao mesmo tempo. E eu não tenho música. Eu não tenho nada. Ah, o bolo está pronto. O bolo está pronto. Muito bem. Tá, Nathalie. Coloque em algum lugar este bolo. Isso. Muito bem. Vamos acrescentar velas de aniversário. Ok. Ela não consegue. Agora ela consegue acrescentar velas de aniversário. Ok. E agora eu tenho que... Mas escolha. Pegar porção. Ajudar a soprar velas. Henry. Vem, Henry. Ele está furioso de novo porque ele está cansado. Consegui? Consegui pegar ele? Consegui. Ok. Vou conseguir. Ai, meu Deus. Vai dar certo. Assoprou as velinhas. Muito bem. Ele cresceu. Eu preciso colocar mais velas de aniversário. Meu Deus. Ele não conseguiu nenhum dos traços. Olha só. Ele era tão capeta e era tão difícil. Que a gente não conseguiu nada de mais. Tá? Não conseguimos nada de mais. Ele vai ser social. E ele vai ser... Pateta. Pode ser pateta. Sei lá. Ele é feliz. Vamos acrescentar velas de aniversário aqui para a Samby. Ok. E a Samby vai vir aqui assoprar as velas. Fazer um pedido. Já que isso. O que você está reclamando? Assopra aí. Assopra, Sam. Parabéns. Parabéns. Ok, Samby cresceu. Adolescência. Ela pode ser uma assim que quer ficar na cidade. Fica feliz quando está na vizinhança de suas casas. Ela é solitária, gente. Coitada. Ela é solitária. Mas ela pode ser extremamente criativa. Ela pode ser extremamente criativa. Olha só. Gente, a Samby é bonita. Meu Deus. Ok. Parabenizar. Ok. A criatura aqui está com fome. Vamos chamar para a refeição todo mundo. Vai lá, Ray. O que a Ray vai fazer? Celebrar. Vamos chamar para a refeição todo mundo. O Henry é o único que não consegue pegar um pedaço, tá? Pega um pedaço aí, Henry. Pega uma porção, meu filho. Gente, esse guri... Ele é difícil. Ih, pegou. Tá, mas ele caiu no banheiro. Ele pegou três pedaços de bola. Pode ir no banheiro, não tem problema nenhum. E ele pode botar uns pedaços de bolo por aqui, assim, ó. Para outras pessoas comerem. Além dele. Ok, acabou a festa de aniversário. Foi uma festa meio assim, xixi lentinha e tal. Mas cadê agora o Jax Vila Real? Ele ainda está por aqui? Ele não está mais por aqui, né? E eu não posso dormir aqui também. Usei o banheiro dos vizinhos. Gente, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que já são uma hora da manhã. O guri ainda não conseguiu comer, tá? Não conseguiu comer. Mas agora ele vai conseguir. Ele vai ser uma criança esperta. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Ok, galera. A gente chegou aqui em casa agora. Eu vou trocar a cama do Henry. Por uma cama normal. Pode ser essa cama aqui também. Energia 5. Energia 5 é pouco, né? Alívio de estresse. O que mais que a gente tem aqui? Essa cama aqui é muito cara. Vai ter que ser essa cama aqui mesmo. Vai ser a cama azul. Igual das meninas. E ele já está aqui, ó. Brincando de boneca. Gente, ele ficou tão bonitinho, né? De terninho. Ele ficou bonitinho. Ele ficou parecido com a de Vicky até, né? Então as gurias estão aqui, ó. A Ray está apuradíssima. Ela está aqui. Ela vai dormir também. E a criatura aqui, a Natalie, está triste porque a ardência é picante. Ah! Se sentindo desconfortável. Não come isso aí, então. Não come. Ela está renovada de acampar no episódio passado. A Samy precisa comer alguma coisa. Samy, espera aí. Vai comer alguma coisa. A Natalie vai dormir também. E o Henry? O Henry, como é que ele está? Ele está se divertindo. Está se divertindo. Mas eu vou pedir... Ele está subindo a habilidade? Está subindo a habilidade. Vou pedir para ele subir mais a habilidade. E depois ele vai dormir também, minha gente. Porque... A gente precisa dormir e começar um novo dia, né? Agora temos crianças maiores. A Samy ficou muito bonita, gente. Gostei dela. O cabelo dela é bonito também, né? Acho que ficou legal. Ok. Natalie está aqui. Nós vamos tomar um banho. Comer. Tomar um banho. Comer. E nós vamos marcar um encontro com o Jaques. Ela vive tomando banho aqui. Eu não sei por quê. Come alguma coisinha. Já são 11 e pouco da manhã. E vamos encontrar o Jaques. Vamos convidar para um encontro. Encontro. Encontrar para um encontro. O Jaques Vila Real. O que eu estava pensando... Meu Deus, para de comer. Vamos acelerar esse negócio. O que eu estava pensando, então, com as crianças do Jaques era aquilo que eu contei para vocês. Eu vou transformar um deles em adulto. Não sei se não vai caber todo mundo. E eu não vou poder ir para a casa dele. Eu acho que eles têm que vir para a minha casa para eu poder pegar o dinheiro. Porque se eu for para a casa deles e depois eu sair da casa deles, eu não vou pegar o dinheiro, porque o dinheiro vai ficar lá no terreno, no caso. Então, eu preciso que eles vendam a casa dele e que eles venham com a herança. Então, a gente vai ter que fazer isso. Ok, nós chegamos aqui. O Jaques está com uma dor nas costas. Vamos ser amigáveis. A gente tem que conhecer eles e socializar com o nosso par. A gente pode também sair da frente aqui. Vamos sentar e bater papo ali. Sair da frente do elevador, né? Gente, isso aqui é o banheiro. Olha que lindo, todo rosa. Aqui a gente tem um lugar mais legal para sentar e bater papo. Aqui temos várias lareiras, pessoas dançando. É o nosso babá. Nosso babá está dançando. Aqui tem karaokê, microfone. Podemos pedir bebidas e comidas, talvez. E tem até uma piscina. Legal. Estamos aqui num cantinho, então, comendo. Comendo, não. Conversando. Vamos conversar mais, então. Vamos compartilhar inseguranças. Alegrar o dia. Temos que socializar. Fazer repórter sem piedade. Vamos. Eu quero... Cara, eu preciso conversar. Conhecer ele. Isso, eu preciso conhecer. Conhecer ele melhor. Conhecer ele várias vezes. Vamos daninhar. Conversa profunda. Vamos ter conversa profunda com ele. Precisamos paquerar ele também. Vamos paquerar. Paquerar como? Como que a gente paquera ele? Dar a maço. Conhecer mais um pouco. Sussurrar com a lanteia. Vamos fazer meio a meio. Meio a meio. Conhecer mais um pouco. Eles têm que ficar brincalhões agora. Paquerar o seu pai já deu. Piada interna. Paquerar o seu pai estando paquerador. Mas eu não estou paqueradora. Não estou. Eles têm que ficar agora muito piadistas. Então, vamos deixar eles piadistas. Contar piadas sobre engenheiros. Fazer piadas sobre moda. Ok. Vamos acelerar. Dar uma aceleradinha. Que eles estão aqui meia hora. Ok. Paquerar seu pai estando paquerador. E ficar brincalhão ao mesmo tempo. Alegrar o dia. E aí, a gente vai contar história engraçada novamente. Vão ser muito engraçadas hoje. Muitíssimo. Contar piadas sobre engenheiros novamente. Esse repertório não muda muito, né? Aê. Ficamos brincalhões. Então, tá ótimo. Podemos até tirar um pouco dessas coisas. Ter conversas profundas com o seu pai. Conhecer aonde tem conversa profunda aqui. Conversa profunda. Deve ter duas conversas profundas. Onde é que ele vai? Onde é que ele foi? Ele me abandonou. Não, ele está no banheiro. Tá, ele está no banheiro. Eu também preciso ir no banheiro. Gente, é o seguinte. Ai, eu vou usar o banheiro para a tua frente mesmo. Desculpa. A gente vai ter uma conversa profunda no banheiro? Meu Deus. Conversa profunda assim, ó. Na privada. É isso aí, galera. Vamos aproveitar o tempo. Desculpa. Aê. Conseguimos. Paquerar seu pai estando paquerador. Agora a gente precisa ficar paquerador. Contar história negra insustável. Elogiar traje. Vamos agora ficar paquerador. Declarar amor eterno. Meu Deus, que susto. Achei que estava quebrada a privada. Vamos expressar admiração e vamos sair de dentro do banheiro. Para outras pessoas poderem usar o banheiro. Vocês não acham que é uma boa? Já conseguimos ouro no encontro, então está tudo certo. Já nos declaramos para ele. Vamos vir para cá. Ok. Como é que está a nossa amizade, né? Bater quadris. Acho que ele vai quebrar o quadril. Meu Deus do céu. Entusiasmo com interesses. Ainda também baixa a nossa amizade. Fazer exortação. Fofocar. Nem preciso fazer aquele negócio ali que está pedindo. Vamos focar em fazer amizade com ele mesmo. Elogiar traje. Vamos lá. Compartilhar inseguranças. Exibir músculos. Precisamos subir a amizade com o nosso... Eu ia falar marido. Ele não é marido ainda. Descrever estética. Expressar admiração. Lisonjear. Discutir interesses. Ok. Alegrar o dia. Revelar segredo profundo. E agora a gente pode propor. Apareceu para a gente propor. Ah, que bonito esse banheiro. Melhorou assim. A gente vê na privada não estava muito legal. Ok. Está conversando, conversando. E nós temos um... Um... Cúmplice. Nós temos um cúmplice aqui para assistir as nossas interações. O que é que vocês acham? A gente pode ver um lote aí que tenha coisas de casamento. Para ver se a gente consegue. O nosso encontro foi concluído e eu preciso comer alguma coisa. Eu vou pedir comida. Bandeja de carne e queijo mesmo. Vou pedir aqui. Vamos lá. Estou morrendo de fome. Ok. Pegar uma porção. Pegar uma porção aqui. Sentei ali. O Jax, eu acho que ele já foi embora. Eu não sei onde é que ele está. Porque agora nós fazemos parte do grupo de idosos dessa cidade. Ele está nos chamando. Ele quer ir à cafeteria. Café da Praça Sul. Ok. Vamos. Já que ele está chamando, a gente vai. A gente vai, né, gente? E eu acho que eu já vou até casar com ele. Vamos casar de uma vez, porque vai ter que ser assim. A Nátaly vai ter que ter pressa para ela não ficar sozinha e arranjar o marido. Chegamos aqui. O problema é que eu perdi minha bandeja de carne e queijo, né? Ok. Vamos conhecer. Não tem lugar para a gente casar? Não. A gente pode vir para cá em conjunto. Vamos para lá em conjunto? Vamos. Vamos casar na fonte. Vamos casar na fonte, tá? Ok. Vamos casar imediatamente com o Jaques. Com essa fonte de fundo. Ok. Eles estão trocando os votos e sendo fofinhos. Beijinho na bochecha. É de noite mesmo? Oito e meia da noite. Ninguém precisa saber. Eles vão casar na emoção. Na emoção. Ok. Que linda cerimônia. A Nátaly está trocando votos com o Jaques. Ok. Vamos ver a cara. Chegou a hora da aliança. Ok. Oh my God. Rolou um beijo. Esse aí. Ok. Se mudando juntos. Agora é a hora. Agora é a hora. A galera vai ter que ir para o nosso apartamento. E não cabe ninguém no nosso apartamento. Gente, vamos lá. Ele tem 64 mil e várias crianças. Eu posso só levar ele, mas daí... O que acontece aqui? Deve conter pelo menos um adulto, que são eles aqui. Então vamos lá. Oito pessoas, tá? Vamos vender todos os móveis e a gente vai conseguir o dinheirinho. E aí esses adolescentes aqui, a Luna, o Hugo e o Max. Eles vão ter que virar aí o trio de desventuras em série e se virar sozinhos. Que é muita gente, né, gente? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, eu tô curiosíssima. Meu Deus, foi pra parede. Eu tô curiosíssima pra saber. Olha a quantidade agora de gente que tem na nossa família. E não tem espaço pra eles. Então já vamos ver aqui a Luna qual que é... Meu Deus, ela acabou de virar adolescente. Falta bastante pra se tornar uma jovem adulta. O Hugo também. E a criança... Ah, esse aqui é o Henry Kardashian. E o Max também. Meu Deus. Precisaremos fazer aniversário dessas crianças. Porque todo mundo morar aqui, como é que a gente vai fazer? A gente precisava de um beliche. Ou a gente precisa desocupar esse outro quarto aqui. Eu não sei ainda o que fazer. Vamos fazer o seguinte. Eu vou adaptar aqui pra eles. Será que eu adapto? É uma família gigantesca. Né? Ok. Agora, essa criatura aqui tá triste por quê? Sim, falecido. A vida é curta demais. Torne é mais longa no menos de opções. Gente. E ele vai dormir na cama do Henry. Antes do nosso Jax ser atacado pela maldição nos próximos episódios, a gente precisa se tornar melhores amigos. Vamos limpar isso aqui. Precisamos ser melhores amigos dele. Então, vamos ver a nossa amizade aqui com ele. Nós ainda não somos melhores amigos. Nós somos apenas o quê? Conhecidos? E nós somos almas gêmeas. Gente, nós somos almas gêmeas. Do Jax. Isso é muito louco. Tá. E o Jax, ele trabalha onde? Ele trabalha sendo o cérebro das operações. Ele ganha 383 por hora. Trabalha em 19 horas. Nessas horas, a gente precisava de um beliche, né? Gente, eu vou colocar uma cama a mais aqui. Pelo menos para as crianças ficarem com o Jax mais um pouco. E quem sabe nos próximos episódios a gente mude... Gente. Agora, eu acabei de perceber uma coisa. Eu acabei de perceber uma coisa. Nós estamos com 400 mil simoleons. Porque eles venderam a casa deles. Eu ainda não tinha visto isso. Eu ainda não tinha visto isso. Eu tô chocada. Ao invés de eu aqui ficar botando mais cama e apertando esse povo todo aqui, eu vou no próximo episódio e a gente vai se mudar para um outro lugar que comporte todas essas pessoas. Gente, a gente tá milionária. A gente não precisa mais matar marido nenhum. A gente escolheu o marido certo. Eu tô chocada. De verdade. Então, a gente vai se mudar para outro lugar. E aí, vamos ver se essas crianças vão crescer. A Ray, ela tá aqui assim já. Dias até envelhecer 11 dias. E a Luna, faltam 12 dias. Eu acho que a gente pode envelhecer eles um pouquinho antes do prazo. A gente pode jogar aí um pouquinho com eles. E a gente vai se mudar para outro apartamento muito legal. Eu acho que a gente vai se mudar para o melhor apartamento do jogo já. Que a Nátaly agora conseguiu o marido dela, assim, o melhor marido. E a Nátaly tá virando uma adulta agora. Ela tá virando uma adulta. Então, ela tem mais um pouquinho de vida para conseguir matar aí os outros maridos só por causa da maldição, tá? Mas, gente, é isso. Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Com essa notícia fantástica que nós temos 400 mil simoleons na família. E a gente vai se mudar no episódio que vem. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece daquele curtir bacana aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações no sininho que tem ali em cima. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um beijo. Tchau!